Oiê, bom dia você ouvinte da Rádio Cidade. Seja bem-vindo para mais uma coluna Tudo Isso é Marketing. Hoje eu decidi compartilhar algo com você que aconteceu comigo para te prevenir e já te orientar do que você deve fazer. Você sabia que não basta você criar uma marca, colocar na tua fachada, no teu site, nas tuas redes sociais, que isso não te dá posse dessa marca, ela não é sua. Você corre o sério risco de ser plagiado, isso mesmo, de alguém simplesmente se inspirar na tua marca, criar uma marca semelhante ou igual, registrar e você perder a sua marca. Pouca gente sabe que o que de fato dá a posse de uma marca é o registro junto ao INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Só assim, após passado todo o trâmite e você ter seu registro deferido, é que a marca é sua. Sabe aquele Rzinho dentro de um círculo que muitas marcas usam para mostrar que a marca é registrada? Pois bem, esse é o caminho certo para você ter a posse da sua marca. E o que foi que aconteceu comigo? Dois anos atrás, decidimos então abrir a produtora Ângulo Imagem. E aí usamos as redes sociais, compramos o domínio junto ao registro BR, só que nada disso nos dava a posse da marca, até quando ano passado descobrimos que a marca tinha sido plagiada. Uma agência de Fortaleza usava a nossa marca com quase o mesmo símbolo, mas a mesma tipografia que você deve conhecer como fonte, a letra, o formato da letra e mudou as cores. Mas era impressionante a semelhança. E aí lógico que isso causou na gente um estrago emocional muito grande. E aí, no momento, eu não sabia o que fazer, até quando eu respirei fundo e decidi, vou mudar a marca. Lógico que mudar a identidade visual de uma marca não é uma decisão fácil, mas, no meu caso, foi necessária. Foi quando nós criamos, de fato, a ângulos, e aí nós incluímos um S, estratégia e imagem. E aí fizemos todo o processo junto ao INPI. Ainda estamos esperando receber o registro, de fato, porque não é um processo tão rápido, demora um tempo, mas você precisa resguardar a sua marca. Porque não é, como eu disse, apenas criar o símbolo, identificar as cores, aplicar no seu site, na sua fachada, na sua papelaria. Não é só isso. Para você ter certeza de que a marca é sua. E aí, sim, se alguém copiá-la, você puder usar os meios jurídicos para poder conseguir solicitar que a outra pessoa mude de marca, você precisa registrá-la. Então, cuide da sua marca, porque ela, sim, é um patrimônio valioso também para a sua empresa, porque é o que conecta com as pessoas que compram de você ou lhes seguem nas redes sociais. Então, fica aqui o meu relato do que aconteceu com a gente. Cometi esse erro, mas, lógico, tivemos tempo de correr atrás, mas fica o alerta. Cuide da sua marca, entre em contato com o INPI, através, você consegue fazer o registro com a solicitação toda online, você vai precisar mandar alguns documentos. Se para você isso for algo que você não entenda, existem escritórios de advocacia que vão poder fazer esse serviço para você, tenha cuidado, tá, para não cair em golpes, porque você pode acabar pesquisando na internet e ser enganado também. Então, tenha a certeza de que está procurando uma empresa certa, indônea, que possa entrar com uma solicitação junto ao INPI e você conseguir o registro e a posse da sua marca. Pois bem, gente, se quiser saber mais sobre como foi a minha experiência, ou se quiser que eu lhe aconselhe em como você fazer esse registro, também aí da sua marca, fala comigo no arroba Angulos Estratégia. Terei o maior prazer em tirar suas dúvidas. Um cheiro grande e até a próxima semana. Tchau!